Olá a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que atua sobre três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. O nosso programa, que vai ao ar a cada duas semanas, sempre às terças às 17 horas, trata sempre de temas que foram abordados na revista Reconexão Periferias. No caso, a nossa revista de maio vai falar sobre desafios e perspectivas do mundo do trabalho. E nós temos aqui, como convidado hoje, um dos 800 perfis de coletivos que foram mapeados pelo projeto Reconexão Periferias, que é a Escola Nacional de Energia Popular. Quem vai falar sobre a escola aqui conosco hoje é o Claré, Antônio Claré Fernandes. Ele é do Movimento dos Atingidos por Barragem. E aí eu vou começar pedindo, então, para o Claré se apresentar para a gente. Boa tarde, Claré. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos e a todas. Nós agradecemos esse espaço. Então, nós nos chamamos Antônio Claré Fernandes. Nós nascemos numa cidade chamada Presidente Bernardes, que é aqui na zona da Mato Mineiro. E atualmente nós estamos morando em Congonhas, que é a cidade dos profetas, ditas assim. Nós nos envolvimos no Movimento dos Atingidos por Barragens, que é o MAB. O MAB já fez 30 anos, ele está presente em vários estados do Brasil e em alguns países também fora do Brasil. E é um movimento popular que tem esse nome, porque ele se iniciou a partir de populações atingidas por barragens na época da ditadura, principalmente no sul do Brasil e no norte. E a partir de resistências inicialmente mais espontâneas e localizadas, houve um grupo que intencionalizou para que houvesse neodinamismo nacional. Então, a partir daí nasce o Movimento dos Atingidos por Barragens em si. Nós o conhecemos na década de 1990, justamente na região ali de Ponte Nova, região que a gente fala do Alto Rio Doce, porque é próximo de onde é a fonte do Rio Doce. E havia vários projetos de barragens, várias empresas privadas, né? Foi uma época assim em que as empresas precisavam de muita energia para os seus negócios. Então, chegavam já com os projetos prontos para barrar os rios. E foi a partir daí que nós começamos a nos envolver no Movimento dos Atingidos por Barragens, que é um membro fundador da Escola Nacional de Energia Popular. Ah, muito interessante isso. Claré, que você contou para a gente. Eu imagino que o Movimento dos Atingidos por Barragens, ele esteja muito presente nas lutas atualmente, porque temos muitos problemas com chupas e todo o Rio do Brasil. Então, eu imagino que seja um movimento muito importante para que acontecesse a luta. mesmo, né? Das pessoas que são vítimas, na verdade, das condições ambientais superagredidas atualmente. E eu queria que você falasse, então, um pouco por isso. A degradação do meio ambiente, ela tem alguma coisa em comum com a luta de vocês? Tem tudo a ver. Inclusive, o nascimento, a gente fala assim, que ele foi na barranca dos rios, né? E, mas com os crimes da Vale, em Mariana e Brumadinho, e Mariana foi em 2015, Brumadinho em 2019, o MAB, nacionalmente, mas, assim, particularmente a sua militância de Minas Gerais, acabou se envolvendo muito nesse processo, né? Então, nós temos pessoas presentes em todo o Bacia do Rio Doce, acompanhando todo esse processo de degradação, tanto ambiental, social, cultural, o impacto geral, né? E também acompanhando a Bacia do Paropeba. Inclusive, nós íamos para Congonhas em 7 de agosto de 2019, e é justamente em função desse crime em Brumadinho. Porque Congonhas é uma cidade histórica, não sei se vocês conhecem, uma cidade bonita, que é conhecida mundialmente, né? Pela obra de Aleijadinho, os profetas de Aleijadinho, e que hoje é o município, a cidade, que são conhecidos pelas barragens. Aqui são 24 barragens, né? Sendo uma de água e 23 de rejeito de minério. E uma delas, que é um complexo chamado Casa de Pedra, é a maior barragem de toda a América Latina em área urbana. Ela acumulou 107 milhões de toneladas de metros cúbicos de rejeito de minério, e pelo menos 5 mil pessoas estão na zona de autossalvamento, né? Como o nome indica, que é autossalvamento, as próprias pessoas precisam se virar numa eventualidade, que na verdade é área de risco. Então, o MAB trabalha tanto a questão dos atingidos pelas barragens hidrelétricas, quanto pelas barragens de rejeito de minério, mas aí também ampliando a ação, porque nós estamos percebendo o seguinte, que atingido não é só por um empreendimento em si, mas as famílias são atingidas por um sistema cuja base é a exploração e que explora os bens naturais em geral e as pessoas em geral, né? Então, o conceito de atingido pra nós foi se ampliando a partir da prática, sabe? Então, existe essa preocupação com a degradação tanto da pessoa quanto do ambiente. E houve uma série, na verdade, de acidentes ambientais, né? Nessas regiões de barragens nos últimos anos. Você acha que houve uma mudança nesse cenário, depois que as pessoas se deram conta do quanto era arriscado, de como as coisas vinham sendo feitas de uma forma sem controle, sem políticas de prevenção, houve alguma mudança positiva a partir dessa conscientização da sociedade, digamos assim, que tenha levado à adoção de medidas de proteção para evitar que novos acidentes aconteçam? A experiência que a gente sente é que quando existe uma reação, uma resistência do povo a partir do processo organizativo e sua articulação, isso consegue algum avanço ou consegue, pelo menos, não retroceder. Mas, no geral, assim, os governos e o Estado brasileiro, eles não dão um passo adiante. Principalmente quando se trata da mineração. Porque é uma dinheirama que gera, ainda que essa dinheirama não tenha conexão com as necessidades reais do povo. Então, nesse sentido, não houve avanço. Tanto que, na avaliação nossa, o mesmo crime da Vale se repetiu em Brumadinho justamente por causa dessa impunidade. As empresas continuam bem à vontade. Para você ter ideia, em Congonhas, a dinheirama que gera aqui em 2021, essas empresas grandes estão todas aqui, a Gerdau, a CSN, a Vale, Ferro Mais, elas levaram 16 bilhões só do ferro de Congonhas. Sem considerar que no minério de ferro, a gente não tem nada assim para comprovar, mas a gente sabe que o ferro, em geral, existem outros minerais, ouro e tudo mais. Então, só do ferro, 16 bilhões. O orçamento de Congonhas, o orçamento municipal, neste ano, para este ano, 2023, são 920 milhões. E aqui são 55 mil pessoas. Então, é uma dinheirama, e esse dinheirama deixa em geral o Estado brasileiro e quem conduz o Estado brasileiro e os governos, nos vários níveis. É claro que um governo tem mais sensibilidade, outro menos sensibilidade, mas nós nunca vimos um vereador, um prefeito, um deputado, um presidente, enfim, um governador, abrir mão da mineração. Ao contrário, faz parte desse processo, sabe? Então, nesse sentido, nós olhamos que não melhorou assim. Agora eu queria conversar um pouco com você sobre a atuação do movimento mesmo. Como é que vocês se organizam? Quais são as ações que vocês mobilizam, as iniciativas que vocês tomam? Também queria que você contasse um pouco se são muitas pessoas que participam do MAB. Ele é um movimento nacional, né? Pelo que eu entendi. O MAB é um movimento nacional. Nós nos organizamos a partir de grupos de base, que são grupos formados a partir das ruas e dos bairros. A gente poderia dizer assim que os grupos de base são como o pé do movimento. E eles são formados a partir de trabalho de base permanente. Se existe uma questão que já é percebida ou que o povo é levado a perceber, então, alguém membro do MAB vai àquele espaço e vai criando uma relação de proximidade, no caso, coisa específica de Congonhas. Então, nós viemos para cá e durante o tempo vamos trabalhando. Então, existe o grupo de base e também existem os grupos de atingidos. Os grupos de base são aquelas pessoas que já estão compreendendo melhor a luta, né? E os dados, por onde entram as pessoas livremente, independente de qualquer coisa, espaço livre, e por onde entram também, vamos dizer, as questões que vão se transformando com o tempo, com a sistematização, com as lutas, as nossas pautas, né? Então, nós fazemos um processo formativo permanente e a formação inclui tanto essa parte, vamos dizer assim, do conhecimento do senso comum, que para nós é extremamente importante, quanto também a partir dos clássicos que estudaram, enfim, Marx e outros, né, que têm estudado a sociedade, percebido toda essa questão de exploração, porque o nosso objetivo enquanto utopia é uma sociedade sem exploração, né? Essa que é a proposta, enfim. Então, a partir desses grupos de atingidos e de grupos de base, existe uma coordenação, né? Então, a gente faz formação, a gente faz debates, e a gente faz também processos de luta, né? Luta no sentido de questionar ou de levar a uma paralisação numa situação, na outra, é basicamente isso. É aquilo que, né, Ross, faz o movimento popular. É estudar, organizar o povo e lutar. E a luta, ela tem um viés sindical, que é a luta por direito, mas ela tem também, que a gente chama esse viés político, que é a luta por mudar a estrutura injusta da sociedade. E a militância, a nível de... Nós temos uma coordenação, né, de Brasil, na coordenação, umas 120 pessoas, né? Mas não quer dizer que lá, de onde as pessoas vêm das regiões, das cinco regiões do Brasil, é claro que aí existe muito mais gente, eu não saberia precisar. Saberia dizer que é muito pouca gente pela empreitada que é, sabe? Certamente, né? Do tamanho que está a devastação nacional, deve ser muito pouca gente mesmo, mas, enfim, são pessoas também essenciais, né? Porque sem elas, o movimento não existiria, e a resistência. Eu queria também que você contasse aqui pra gente, o movimento dos atingidos por barragens, é um dos movimentos, um dos coletivos, né? Podemos dizer assim, que fundou a Escola Nacional de Energia Popular. E aí eu queria que você contasse um pouco da história da escola, qual é o objetivo dela, quem são os movimentos que participam, enfim, que você contasse um pouco dessa história pra gente. não, tá bem. A Escola Nacional de Energia Popular, ela está em processo de fundação, e a gente diz que esse processo, ele é interminável, porque toda obra, quando ela termina por completo, ela já está pronta pra ser superada, do nosso ponto de vista. Então, a ENEP, né, se iniciou em 2015, num espaço chamado Colônia Vaz de Melo, que é zona rural do município de Viçosa, e ela se iniciou nesse espaço, justamente porque foi ali que nós encontramos um terreno disponível, que à época era da Fundação Marianista de Educação, que é uma fundação que pertence à Arquidiocese de Mariana, que essa área está na circunscrição geográfica, assim, é da Arquidiocese de Mariana. O MEP, que é o Movimento Evangelico Popular Eclesial, é que começou o debate sobre essa proposta, né, de uma escola de energia popular. E se iniciou porque o MEP, ele sempre ajudava e ajuda a fazer uma romaria dos trabalhadores e trabalhadoras na região, na região ali mesmo, Viçosa, Ponte Nova, Urucana, assim, isso foi, na verdade, na cidade de Urucânia. E o MEP sempre percebia que havia uma distância muito grande entre a escola e, principalmente, entre as universidades e o povo. a gente percebia ali que tem o UFV, que é uma escola muito conhecida, né, muito famosa até assim, e as pessoas de municípios muito próximos, como, por exemplo, Bernardes, onde nós nascemos, Porto Firmino, Piranga, não tinham acesso à universidade. Então, nós começamos a debater isso com uma frase, né, esse abismo que existe entre a universidade e o povo. A partir disso, outros grupos foram conquistando espaço na própria universidade, né, hoje existe curso, por exemplo, que foi conquistado a partir daí, por outros grupos que trabalharam juntos, ou a partir de iniciativa deles, né, Mas, além dessa conquista de espaço na universidade em si, dentro da institucionalidade, nós continuamos achando que nós precisávamos de um espaço que fosse nosso. As duas coisas são importantes. Então, nesse sentido, ele foi nascendo a Escola Nacional de Energia Popular, lá nesse espaço, o MEP, aí veio junto o IUC, né, com o Instituto Universidadão. O IUC tem um papel importante, porque ele é que responde, vamos dizer assim, juridicamente pela escola, né. A Escola Família Agrícola Dom Oceano, que tem sede em Catasaltas, né, da Noruega, mas que faz parte também, como membro fundador. O Levante Popular da Juventude, que é um movimento popular e que agrega a juventude. E o MAP, que é um movimento atingido por barragem. Então, essas são as organizações fundadoras da Escola Nacional de Energia Popular, que se iniciou em 2015. Aí, depois, foram agregando outros movimentos. O MAM, que é um movimento pela soberania na mederação, um movimento muito importante, do qual nós dizemos que somos primos, fazemos muitas lutas juntas e tal, né. O Quem Luta Educa, que se iniciou a partir de Belo Horizonte, na época ali do Aécio Neves, se não me engano, houve uma greve, né, puxada pelo Sindhute, e aí o MAP e outros movimentos entraram juntos, e daí acabou nascendo o Quem Luta Educa, né, que é como que é uma união da educação com essa metodologia de luta mais popular, né. E mais recentemente entrou também como uma parceira paróquia São João Batista, uma paróquia lá de Viçosa. Então, são essas organizações fundadoras, as outras que foram entrando, e temos alguns coletivos, a gente chama assim, que têm um diálogo, assim, muito próximo com a FV. O principal deles, ou um deles, que é importante para nós, é o de terapias naturais, ele é puxado pela professora Fernanda, né, tem atividade lá toda quarta-feira, tem também o coletivo da Universidade Popular, porque nós temos a intenção de ser, de fato, com o tempo, uma Universidade Popular. Hoje lá existem vários cursos, são informais, tem toda a ideia de continuar a informalidade, mas ao mesmo tempo a gente ter também, com os limites necessários para a autonomia, essa coisa de curso também reconhecido. Então, ser realmente uma Universidade Popular. É basicamente isso, assim, em princípio. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, que a escola, ela não é apenas uma escola de formação política, né? Ela é uma escola que pretende oferecer vários cursos, digamos assim, alternativos para o desenvolvimento econômico mesmo, do Brasil, da sociedade, é isso mesmo? É, justamente, e por isso até o nome, né, a escola, porque agrega o conhecimento popular e o científico, né, então, espaço de informação, de aprendizado e tudo mais, é nacional, no sentido de ela poder ter um caráter nacional, no sentido de debater questões centrais para a sociedade, para nós, né? É de energia compreendida em dois sentidos, né? A energia como a energia em si mesmo, a energia elétrica, enfim, a energia que vem do petróleo, toda energia, mas também a energia de ajuntamento de pessoas, a energia que, para nós, é a mais cara, assim, a mais importante, né? A energia que é justamente a energia e é popular no sentido, assim, positivo, não como de casa popular, que às vezes é construído meio assim, mas popular no sentido de força, de vigor, com base firme, isso muito na utopia, mas, claro, já com respingos na nossa realidade. Ah, interessante. É, eu queria, a gente estava se aproximando já do final do nosso programa, eu queria fazer uma última pergunta, né, e também, a parte da minha pergunta, gostaria que você acrescentasse coisas que você considera importantes, que ainda não foram ditas, e a minha pergunta é, nós estamos vivendo um momento muito novo, né, da história do Brasil. Nós tivemos um período terrível, que havia uma política genocida em relação às pessoas pobres, às pessoas negras, indígenas, uma política que dizimou o movimento social popular, porque foram muitos ataques, mas houve uma resistência e agora temos um governo novo. Qual que é a sua expectativa em relação a esse governo? E gostaria também que você falasse outras coisas que você considera importantes do ponto de vista do seu movimento, antes da gente se despedir aqui de quem nos assiste. Então, nós, o MAB, inclusive, e a Inepto, me tiraram como fundamental a participação ativa nas eleições, os movimentos populares, eles não têm eleição em si como prioridade, no entanto, nós compreendemos que dessa última vez, nesse último período, não só a última eleição, a eleição obteve um caráter, entre aspas, revolucionário, sim. Votar e eleger pessoas dignas virou realmente uma questão fundamental. Então, nós não temos dúvida de que acertamos e que é um acerto o novo governo, porque se cria toda a possibilidade de retomada de programas, ou minimamente de respeito ao povo nas falas, isso é fundamental. De outro lado, compreendemos que o nosso papel continua, que é o papel da sociedade organizada. Governos, eles tendo boa intenção, eles podem fazer muita coisa, mas essas coisas feitas vão ter caráter duradouro, de fato, com a participação do povo. O povo que é o grande sujeito, a democracia, ela é definida como o poder do povo, e, de fato, esse poder, para ele não ser um lampejo, por onde apenas passa de vez em quando a democracia, é preciso que o aspecto participativo tenha bastante ênfase. Então, vamos dizer assim, nós temos expectativa, mas, ao mesmo tempo, compreendemos que nós temos que avançar para uma democracia mais popular. Isso, inclusive, ajuda os governos, vamos dizer, mais esquerdo, mais sensíveis com o povo. Eu queria destacar só a questão do trabalho, porque o trabalho, ele é prioritário, assim, na ENEMP. Então, nós fazemos mutirões, desde mutirão até cultivo, plantio da área, até mutirão para tudo que for necessário, toda semana tem mutirão, nessa convicção de que o trabalho, ele precede o capital, embora a realidade não seja dessa forma, o trabalho fica invisível em tudo, e é como se o capital é que fizesse as coisas todas milagrosamente. Nós sabemos que nós queremos destacar o trabalho para dizer que é o trabalho e, portanto, as pessoas, a classe trabalhadora, o povo, aí sim é que precisa sempre ter a prioridade. Muito obrigada, Claré, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a todas e todos que nos acompanharam até aqui, e o nosso programa fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Rose. Nós agradecemos, então, o espaço, e estamos à disposição. Muito obrigada por tudo.